E o seu cello ou os seus cellos? Ah, do meu irmão, né? Lógico, né? Sabe, eu tive muita sorte, né? Você tem um cello só ou não? Meu, meu, eu comprei um cello de Saulo. Ah, eu tenho um piccolo, comprei um piccolo agora. Um cello piccolo, né? É um instrumento que é pouco conhecido, né? Como que é? É um cello um pouquinho menor. Mas toca na mesma postura, tudo igual? Sim, é tipo o tamanho de um 3 quartos. Tem que aumentar o espigão, então, bro. Não, sem, porque é barroco, né? Ah, tá. Pode usar o espigão também, mas... O sem espigão, segurando as pernas. E é um instrumento antigo que eu comprei. Era de Saulo. Ele comprou uns anos atrás, estava com ele. Aí eu agora comprei um instrumento do saco 18. Instrumento tem 250 anos. Eu comprei agora dele. E... Para fazer um repertório específico, né? Uma coisa que as pessoas não sabem, mas o cello... Na época barroca, a técnica que a gente usa... Acho que dá para pegar aqui, né? A gente colocar o polegar em cima da corda e descer a mão para o agudo, a gente chama capo tasto, né? Capo tasto, né? Capo é chefe, em italiano, né? Seria o tasto, o traste, né? O tasto em italiano, né? Então, o traste e chefe. Seria a tradução. Capo tasto. Põe o capo tasto e desce a mão, vai para o agudo. Na época, até o século XVIII, no início do século XVIII... É esse dedo que firma a corda. É. E toca também. Você está no braço do cello, aí chega aqui e bate aqui no cello, né? No corpo dele. Aí você põe para cima para descer a mão para o agudo. Essa técnica não existia. Porque também não tinha mais... Você tocava só até aqui. Não tinha outras massas lá para cima. É, não tinha. O espelho acabava aqui. Porque ninguém tocava. Então, o espelho acabava aqui. Era bem curtinho o espelho. Era um repertório diferente. É. Então, quando você queria um som mais agudo, você pegava o pículo. O pículo, ele tem dois tipos. Tinha dois tipos de pículo. O pículo de quatro cordas e o pículo de cinco cordas. Eu comprei um de quatro. Sol, ré, la, mi. Ah, é? É. É uma oitava abaixo do violino. Mas é em quinto também, não é igual ao comprobaixo? Igual ao violino. Sol, ré, la, mi. Do grave para o agudo. Sol, ré, la, mi. E tinha o pículo de cinco. Dó, sol, ré, la, mi. Que Bach escreveu a sexta suíte para ele. A sexta suíte de Bach. Entendi. Né? Foi escrita para o tiálogo pículo. Por exemplo, você toca no tiálogo de quatro. Você tem que colocar o capotácio e tocar lá no agudo. Não existia essa técnica. Você tocava tudo aqui. A quinta corda. O mi. Entendi. Então, abre-se um repertório gigante. Tipo, você tendo o pículo. Entendi. Entendeu? Que não é tocado esse repertório. Então, eu estou querendo... Depois desse trabalho com o Rakumanino, com a Anastasia, eu pretendo me dedicar, esse final de ano, a estudar o pículo. Que eu comecei a preparar. Duas peças para gravar um álbum de tiálogo pículo solo. Né? Vou fazer um... Legal. Se Deus quiser, vou fazer um álbum com duas obras. Uma de Johann Sebastian Bach. A partida para a flauta solo de Bach. E a sonata para a flauta solo de Carl Philipp Emanuel Bach, do filho. Né? Esse é um álbum dedicado a Bach, ao pai e ao filho. Com o tiálogo pículo. Que é um instrumento assim, com um som incrível. Corde tripa, né? Que bacana. É um instrumento lindo. O instrumento que eu comprei é maravilhoso. É um instrumento do século XVIII. Uma coisa linda. Tem vídeo você tocando ele na internet, não? Postei num story do Instagram uma vez. É? Alguma coisa. Mas, é... Tem que aprender. Não é igual. Entendi. A mão do cello, eu uso assim, minha mão. No pículo é assim. Entendi. Você tem que... Você tem que pegar ele e passar um tempo tocando ele para poder... Para a mão se acostumar ali. Né? Para ir para o canto, né? Porque é tudo pequenininho, sabe? Eu cheguei com a conclusão que é o cello feito para mim, sabe? É maravilha. Para o meu tamanho, o seu baixinho é maravilha. Tudo... Quando eu começo a estudar ele, vou pegar... Fica mais natural. Tudo. Pego o outro cello, sabe? Tem que... Reajustar. Realinhar. E é tudo mais aberto, né? Mas é... Legal. O Raíf, o canal se chama Dicas para Violinistas. Qual que é a sua dica aí? Não só para os violinistas, mas para os músicos, né? A gente tem público aí grande, hein? Cara, é bem simples. Estudem. Arrume um bom professor. É outra coisa, né? É. Arrume um bom professor. Não adianta você ficar estudando, né? Ninguém vai aprender com vídeo de YouTube. Não. Isso aí não se aprende. Você precisa ter a orientação correta, né? Precisa. Precisa. E se você chegar à conclusão que aquele é um bom professor que você tem, confie nele. Se inspire nele. Se inspire, confie nele. Exatamente. Confie nele. Confie no professor, no que ele está te dizendo. Se você perceber, se você achar que ele está dizendo muita besteira, é um bom de professor. É um conselho que eu te dou. Agora, eu sempre fui muito... Eu sempre fui um aluno muito obediente. Eu tive sorte. Eu tive dois professores só. Um na Paraíba e outro na Itália. Tive sorte de ter dois grandes professores. Eu era super obediente. A pessoa me mandava fazer, eu fazia. Dedilhado. É esse? É esse. Sabe? Não tem porquê... Sabe? Eu estou tendo aula com ele, ele está me ensinando, eu vou aprender. Lógico. Depois, hoje, eu vejo que muitos dedilhados que meus professores me davam, hoje eu não uso. Eu uso os meus. Sim. Mas você teve que passar ali por aquela experiência. Tive que aprender. Viver aquilo para ver. Sabe? Confie no seu professor. Estude. Tem que estudar muito. Não é pouco. Ninguém vai tocar bem o instrumento estudando uma, duas horinhas por dia. Desculpa se eu estou destruindo os sonhos. Toca bem, estou falando. Ser um grande profissional. É. Isso aí não vai. Para tocar bem o instrumento, você tem que estudar realmente. Bastante. Sabe? O problema do mundo moderno, com os celulares, com os computadores, é que as pessoas acham que tudo é rápido, né? Um clique, um dedinho na tela, né? Você está dentro de outro ambiente virtual, mudou, vai para outro, tudo ali na palma da mão. Tudo isso fica tão rápido, né? Celo é a mesma coisa, violino é a mesma coisa desde sempre. É sentar na cadeira e estudar. Tem um bom professor. Não é ouvir 15 segundos de Tik Tok, de vídeo de Instagram. Não, é ouvir o conceito de Tik Tok, com o Ostrac. Aí depois você põe o conceito de Tik Tok com o Schering. Aí você põe o conceito de Tik Tok com o Nathan Milstein. Aí você põe o conceito de Tik Tok com o Gideon Kramer. Você põe com... E a Janine Jansen. Você põe com... Pellman. Com Pellman. E perceba as diferenças, veja os detalhes, como é que cada um constrói aquela frase. Assim se aprende. Estude. Estude corda solta, estude escala, estude arpejo, técnica, né? Técnica, né? Os violinistas estudem... Serve-se que estudem Rod, estudem... O famoso... O Kroetzer. Tem que estudar, né? Não tem como escapar disso. E o que não fazer? Pra ser um músico profissional? Pra ser um músico de orquestra? O que não fazer? Não fazer? Pra ser um chefe de naipe? Cara, achar que as coisas vêm fácil. Não vêm, sabe? É difícil. É difícil entrar numa orquestra profissional de alto nível. Os concursos estão muito... Atualmente são muito concorridos. E eu diria que é mais difícil se manter lá dentro. Sabe? Ser chefe de naipe de uma grande orquestra é complicado. Porque a cada dia, eu digo, a cada dia eu mato um leão, sabe? Porque tem que estar ali tocando, ter um solo. Sabe? Às vezes tem um solinho de dois compassos, de um compasso que eu tenho que tocar. E eu tenho que mostrar toda a minha qualidade em seis notas. Dura... Em um momento. Cinco segundos, oito segundos de solo. Cara, errar é humano. Errar é humano. Nós somos humanos. Somos falhos. Mas naqueles oito segundos você não pode errar. É terrível isso. É de uma... E aí você tem as coisas da sua casa pra fazer, a mulher, os filhos. Sabe? Tudo. E junto atrás tá vindo a molecada que tá estudando oito horas por dia. Exatamente, sabe? Exatamente. Você vai fazer um concurso hoje. Eu vou fazer 55 anos. Sabe? Se eu for fazer um concurso pra uma orquestra, vou ter que concorrer com a molecada de 25 anos, 30 anos, tocando pra caramba. O cara acabou de se formar no consultório de Paris, se conservar, sabe? Na Julia. E aí? É muito difícil. É uma vida difícil. Mas eu te digo, quando você senta ali, ou de primeiro cello, ou na última instante, e você tem o prazer de estar numa grande orquestra e tocar uma sinfonia de Mahler, sabe? Uma sinfonia de Beethoven, uma... Cara, é impagável. A emoção de poder tocar a quinta de Mahler, a terceira, a nona, sabe? Tocar o Adadieto da quinta sinfonia de Mahler, realmente é uma emoção assim, que na hora, às vezes é difícil você controlar, pelo menos eu sou uma pessoa muito emotiva, é difícil não chorar, sabe? Na hora tocando. Arrepiar, né? Arrepiar e... Dependendo da obra que está tocando, fica, né? Mexe com você, sabe? Então, um poema de Strauss, sabe? É muito complicado. Então, ir ali e você conseguir juntar tudo, a parte técnica, emocional, convivência com os colegas, é tudo... não é fácil convivência com um maestro, nunca é fácil. Independente de quem seja, não estou falando mal de nenhum maestro, mas qualquer convivência com um maestro é difícil, porque ele está ali para te cobrar. Lógico, tem uns que cobram de uma forma mais agradável, outros de uma forma menos agradável, mas a função dele é pegar no teu pé. É fazer com você tirar o melhor para a música, né? Pelo menos é o que deveria ser. O papo foi bom. Maravilha, prazerzão estar aqui, te conhecer. Prazer é todo meu. Deixa aí, pessoal, pessoal, você está sempre na internet? Eu tenho o meu Instagram, né? Tenho o meu canal no YouTube também. Ah, você tem? Você posta também no YouTube sempre? Tenho. Ah, é? Então, depois você vai me passar, nós vamos deixar aí na descrição do vídeo, aí. Tá. Pessoal clicar e já ir direto. Tem o meu canal no YouTube, tem o meu Instagram, eu uso muito o Instagram, né? Tem muita coisa lá. Não sou tão assíduo, não, mas posto bastante, sabe? Legal. Mas tem que estudar, né? Dá pro pessoal te acompanhar. Não dá tempo não, porque tem que estudar, né? Mas não é só ali. É. Quem vê o Raífe tocando, não é ali o Instagram, né? É. Tá estudando mesmo. Tem que estudar pra tocar, sabe? Às vezes, tem que postar alguma coisa, mas, sabe, às vezes eu estou tocando na orquestra, aí ligo o celular, faço um videozinho assim, sabe? Legal, já vim, já acontece isso de interessante. Já vi, é legal, eu acho bacana isso daí, porque inspira as pessoas, Traz ali um ponto de vista, né? A pessoa sentir aquilo, ver, perceber. E ano que vem, se Deus me ajudar, e o professor Rodrigo Gurgel, eu vou lançar esse livro, contando um pouco dessa coisa de ser músico do orquestra. Maravilha. Sabe? Eu acho que é importante pras pessoas terem uma literatura sobre isso, que não tem. Sim, sim. Pelo menos aqui no Brasil, eu não conheço. É, é. Não tem essas referências, né? Né? Eu acho muito interessante. E essa é uma das ideias do podcast, né? De trazer as pessoas pra contar histórias, pra falar, pra mostrar ponto de vista, referência, né? E já tá convidado aí pra quando for lançar o livro, vir aqui pra gente falar do livro, fazer um podcast exclusivo, selecionar algumas histórias aí e a gente já comentar também. Perfeito. Tá bom? Prazerzão. Obrigado. Prazer é meu. Obrigadão. Abraço a todos.